Música O cara é viajado Isso aí Se for dentro me paga, né? O timidez Um pneu novo agora, hein? Caraca, velho E aí? Mas Monsu não tem jipeiro, tem? E aí, meu? Tem pneu aí? Esse aqui é o futuro cliente, nossa E aí, velho? Tranquilo? Quer andar bem na tira pra botar pneu, né? Ah, estamos mais ou menos Mas vamos ver se compreu esse pneuzinho aí Você viu esse pneu na trilha já ou não? Não, não vi É que ele fica sujo Ele fica sujo Bem beleza Vamos ver Esse é o 33 Olha, ela não tem um Volvo ainda É, ela tá um grande Dá pra minha gaiola? Hã? Dá pra botar na minha gaiola? Fazer pé na gaiola Se você for embora aí, eu quiser comprar o pneu, como é que eu faço? A gente despacha por transportadora Manda à vontade, a hora que quiser Vai, o telefone vai me te ligar e te pedir outras coisas 1532229222 Quem é o cara? Lá tem a Alessandra Tem o André, tem o Lúcio Tem eu, o Geninho E tem uma coisa www.geniostires.com.br 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 Estamos direto na internet Pode pedir que responda até de madrugada Do e-mail Que beleza, hein? Aí quando ligar lá, quero ligar lá Falar com uma gata, tá? Ah é? Falar com a gata? Falar com a gata Falar lá Lá tem... Tem várias Tem a... Na venda tem a Alessandra E tem a Etienne Que é do atendimento Tem uma loira lá? Tem uma vossa feminina, hã? Tem uma loira lá? Não, eu sou morena Pá, também serve, serve A Etienne é loira, né? Valeu Valeu Valeu